Eu sou o G Santos e a informação é Rodrigo Faro e Zezé de Cabargo batem boca na internet. As informações agora no G Santos News. Após a polêmica envolvendo o apresentador e o SBT, o cantor sertanejo declarou que Faro venderia até a mãe por audiência. O apresentador não ficou nada contente com o comentário e o rebateu com uma série de textos em seu store falando que se sentiu muito desconfortável a ler o comentário do cantor na realidade. Por meio dos stores, Zezé de Cabargo fez questão de ressaltar que não ofendeu a mãe do artista e pediu para ele não forçar uma briga. O Gisele Dias sobre o Rodrigo Faro, onde eu falei a frase que muitas pessoas usam. É fulano de tal faz, vende até a mãe por certas coisas. Quando você fala isso, no caso eu falei que ele vende até a mãe pela audiência. Respeito do bom apresentador, aliás acho ele um cara muito talentoso, mas eu disse que ele venderia até a mãe pela audiência. Quando a gente fala isso, a gente não está falando da mãe da pessoa, está falando da pessoa. Pelo contrário, o exaltão está dizendo que o cara é capaz de fazer até uma coisa contra a mãe e ela por alguma coisa. Então Rodrigo, você sabe que eu não falei da sua mãe. Pelo contrário, respeito muito as mães de todo mundo, não conheço a sua mãe pessoalmente, respeito muito ela como ser humano, como uma mulher, como uma mãe, como uma senhora dela deve ser. Enfim, então eu não falei da sua mãe, falei de você. Então você tentar jogar para a imprensa como se eu estivesse desrespeitando a sua mãe, você está sendo injusto, porque em nenhum momento eu falei da sua mãe. Mais uma vez, quando a gente diz fulano de tal faz qualquer coisa, vende até a mãe por algum motivo, você está falando da pessoa, que é o que eu assumo aqui, estou falando de você. Você sabe muito bem ao que eu me refiro, ao que aconteceu, então não estou aqui para ficar polemizando com você, levantando. Isso eu tentei falar isso para você pessoalmente na época do ocorrido, quando eu fiquei chateado com você, mas não estou aqui para ficar levantando polêmica. Então você sabe do recado que eu quis te mandar, para de colocar a sua mãe no meio, você sabe que eu não falei para ela, você sabe que esse recado não é para as mães, é para quem a gente quer falar. Então eu te movo o assunto aqui. Eu tenho um motivo para falar isso, você sabe disso, sua produção sabe disso já há algum tempo. Se você assistir no assunto, eu vou pegar a montagem de dois programas que nós fizemos e montar, uma montagem sua, um programa e de outro, para mostrar o porquê que eu estou falando isso. E é só todo mundo lembrar da época do Gugu, da morte do nosso querido Gugu, como foi sua atitude. Então, cara, sua mãe é um anjo, como a minha também é, e o maior respeito mais uma vez às mães de todo o Brasil. Mas você sabe muito bem que eu não estou usando nenhuma palavra contra a sua mãe. E as pessoas entendem isso, quando a gente fala mais uma vez, fulano e tal, vende até a mãe. Pelo contrário, você está valorizando a mãe, porque a última coisa que a gente poderia e teria que respeitar, poderia vender, ou teria que respeitar, é a nossa mãe. Tá bom? E só finalizando, Rodrigo, saúde para você, que Deus te abençoe aí, né? Você está passando por um momento de saúde, de recuperação, mas não vamos aqui tentar esclarecer os detalhes, não, porque você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe a que eu me refiro. E hoje a internet não perdoa, a gente tem tudo gravado, é só buscar lá atrás, vem fazer comparação de um assunto, de um assunto todo, tá bom? Que Deus te abençoe, muita saúde, principalmente para a sua mãe, que jamais eu quis ofendê-la, jamais eu quis atacá-la, tá? Beijo, saúde aí, companheiro, para você, tá? Mas, ó, cabeça, cara, a vida não é só audiência, não, tá? Respeito, amigos, a gente tem que ter, tá bom? Uau!